Oi gente, então, começando aqui o segundo vlog de viagem e eu já tô em Miami, já peguei o voo, tudo, já deu tudo certo agora eu já tô em Miami, agora a gente tá indo no BySide que é tipo um outlet de várias marcas eu vou comprar algumas coisas e aí eu falo com você Gente, já é de noite aqui, a gente passou o dia todo no outlet e eu fiz várias comprinhas dessa loja aqui Bath & Body Works Essas daqui são as minhas e eu vou mostrar mais detalhadamente no vídeo de comprinhas Oi, oi, bom dia pra vocês, a gente já está em algum shopping aqui em Miami e hoje a gente vai fazer mais compras, depois a gente vai pro Salgrass e daí eu mostro as coisinhas que a gente vai fazendo durante o percurso de hoje Agora eu tô aqui no Salgrass, dentro da Calvin Klein e cara, aqui é tudo, tipo, todo canto que tu olha aqui na Calvin Klein tem Kardashian, Kardashian ali, Kardashian aqui Antes eu e a Júlia a gente foi na Forever e daí nós escolhemos, ao total foi 6 blusinhas e agora a gente vai pagar aqui na Calvin Klein e já vamos ali na Forever pagar e se a gente comprar tudo que eu falei pra vocês eu mostro e se não eu vou mostrar só no vídeo de comprinhas mas daí eu só mostro ali a sacola da Forever e é nóis Gente, fiz duas comprinhas na Forever, duas não né, tipo, tem várias aqui dentro mas tem duas sacolas no caso E é isso aí, agora a gente vai lá na Colômbia Cara, o Salgrass é muito grande, vocês não estão ligados Tem até mapa pra se localizar aqui dentro E agora eu tô aqui na Colômbia e eu tô aqui pra pagar as coisas que o pai pegou porque eu não comprei nada aqui eu até queria comprar um abrigo, mas eu vou preferir comprar na Adidas que é mais bonito, eu acho Então galera, eu comprei algumas coisas na Adidas Mano, eu revirei a Adidas toda pra achar isso aqui, sério só tinha uma calça daquela ali que eu queria e na Adidas toda, e eu revirei a Adidas toda Agora a gente tá no Walmart Bom dia, gente Hoje a gente não sabe o que vai fazer amanheceu um tempo horrível e daí, tipo, talvez a gente vai pra Outlet mas a gente já foi ontem mas talvez a gente vai de novo porque ontem a gente chegou era 4 horas da tarde andei pra comprar metade das coisas mas agora eu tô indo lá em cima na minha avó porque eu moro no andar 11 a minha prima no andar 9 e a minha avó no andar 21 Então gente, a gente veio de novo no Salgrass que é um Outlet bem bom porque ontem a gente acabou chegando muito tarde a gente só foi em duas lojas ontem eu e a Julia na Forever e na Adidas e eu já tô usando as roupas que eu comprei ontem novas, né daí eu comprei esses shorts na Forever isso aqui na Adidas e esse óculos na Forever então gente, agora eu vou aqui na van e eu vou comprar esse tênis aqui, ó vou comprar esse aqui, mas eu queria comprar esse mas a minha mãe achou que esse vai sujar muito rápido então eu vou comprar esse aqui mesmo que tá aqui olha que lindo primeira compra do dia feita é isso gente, estamos perdidos começou a chover e a gente não sabe onde está nossa família ai, ô pai onde é que não está? a gente tem uma garagem agora, gente estamos em uma garagem de construção então, gente agora eu vou almoçar na praça de alimentação com a Julia só que não tem lugar pra gente sentar não tem ideia a gente tá cuidando de uns aqui por volta mas, mano, não tem a gente é em nove pessoas da onde que vai brotar tipo, nove lugares do nada tipo então, não dá certo enfim eu consegui achar uma mesa eu comi subway e agora eu tô levando a minha avó no banheiro tem um sofá pra sentar então, hoje a gente vai de novo eu vou no Salgras e eu tô com a mesma roupa de ontem só porque eu troquei o short por uma calça estamos no Salgras novamente acho que hoje eu não vou comprar nada tem duas horas pra fazer compra a frenda forando gente pra quem pensava que não ia comprar nada comprei na Kaplan comprei na Adidas comprei na Gap comprei na Vitória já saí do Outlet e agora a gente tá no aeroporto porque a gente já vai voltar pra Deranguá e o voo é só oito horas da noite ainda é quatro e meia mas a gente já tá aqui então, gente, foi isso aí espero que vocês tenham gostado inscreve e deixa o like pro canal o vídeo, né? o canal e é isso aí pera, 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 peraí peraí você não está entendendo nada porque este vídeo saiu em outro domingo vou explicar assim, domingo passado eu tinha postado esse vídeo só que, tipo, tava tudo certo assim, na data certa só porque o áudio saiu totalmente desconfigurado então eu configurei o áudio todo de novo editei o vídeo todo de novo e tô liberando hoje no dia que eu vou liberar o vídeo de comprida então daqui uns 15 minutos eu já devo estar liberando o vídeo de comprida enfim deixa o like compartilha pros seus amigos e familiares tá? manda a mãe ver o pai ver é isso que todo mundo tem que ver e se inscreve no canal que a gente tá chegando até no inscrito olha que coisa mais fofa, né? mas é isso aí beijo e desculpa os probleminhas tá bom?